Vai morrer, mulher! Tu vai morrer! O Flamengo ganhou o primeiro jogo, o Rio de Janeiro está chorando. Acontece, né? Vou ter que mandar a capa de chuva hoje, não vai ter jeito. Complicado, hein, rapaziada? Fala, rapaziada! Começando mais um vlog com vocês. Segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Como vocês já sabem, 2x0 o Flamengo até então. O Fluminense precisa fazer dois gols para poder ir para pênaltis hoje, ou três para se consagrar campeão no tempo regulamentar, meu parceiro. Falei bonito, hein? Nossa Senhora! Já vai deixando o like você que acredita nessa virada tricolor, ou você que curte os vlogs aqui no canal, para eu poder continuar a fazer. Então, independente do resultado, vou estar publicando o vlog aqui para vocês. Então, para dar essa moral, para dar essa força, like aí embaixo. Não esquece de se inscrever. Estamos quase chegando nos 45 mil inscritos, e eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir essa marca antes aí de terminar o mês de abril. É isso, rapaziada! Muito difícil, como eu falei. Vai ser complicado mesmo a gente conseguir esses dois gols. O Fluminense deu mole nesse primeiro jogo. Tiveram outras coisas também que acabaram afetando nesse resultado. Mas, enfim, a gente vai acreditar, vai em busca aí dessa virada, e eu espero que a gente consiga. A bênção, João de Deus! Nosso povo te abraça! Enfim, indo para o Maracanã. Rio de Janeiro, como eu falei com vocês, chorando por conta desse resultado adverso, né? 2x0 o Flamengo, Rio de Janeiro fica desse jeito, ó. Mas, enfim, tomara que daqui a pouco esse tempo abra. Vamos ver. É isso, estamos juntos. Voltando lá no Maracanã, eu volto a gravar tudo para vocês. Vambora! Já chegamos aqui no Maracanã, aos arredores, e o tempo já está mudando, hein, rapaziada? Quer dizer, o tempo não, né? Mas, pelo menos, parou de chover, então, está melhorando um pouquinho. E é isso, já estamos aqui aos arredores, bem cheio. Falta aí, ó, 40 minutos para o jogo começar. Chegando um pouco atrasado, né? Em cima da hora, na verdade. Vamos entrar já de cara. Vamos virar nem ser, vamos virar nem ser, vamos virar nem ser. Vem. Mãe. Só te rodou. Só te rodou de coração. Se Deus, meu grande amor, essa já deu sorte polô. Vamos! Filipe, tá? Que por você é do Deus, eu vou cantar. Vamos, João de Deus! Abenção, João de Deus! O nosso povo te abraça! Do Deus, Santo Pai, seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. Abenção, João de Deus! Abenção, João de Deus! Nosso povo te abraça! Vai, 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 vai! Tudo bem, vai jogar! Não posso gritar! Volta a cabeça! Nada me interessa! Tudo bem, vai jogar! Não posso gritar! 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 Seude, com grito, com grito, com grito, com grito, com grito. Moleque, tem que sair o gol logo, o dominante tá vendo o jogo, tem que sair o gol, pra tirar essa tensão, esse nervosismo. A Câmara, a Câmara, a Câmara. Que golaço do Marcelo, ó! Meu Deus do céu! É o Fluminense! É o Fluminense! Vou desmaiar! Tu vai morrer, moleque! Tu vai morrer! Tu vai morrer, tu vai morrer! Tu vai morrer, tu vai morrer! Eu vou brincar! Vou mudar a cabeça! Nada me interessa! Tu vai morrer, tu vai morrer! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Eu vou brincar! Primeiro tempo perfeito no Fluminense. Já tiramos a vantagem do Flamengo. Agora é fazer o 3x0, porque ninguém aqui quer assistir pênalti não, meu parceiro. Não precisa. O parceiro ali já está com 170 de batimentos. Pênalti não. Vamos fazer o terceiro. Vamos levar essa classificação. 45 minutos já estou rouco. Já quase desmaiei. Mas é isso. Isso é Fluminense. Não tem jeito. Vamos para cima. É que nem quer olhar o pênalti. Eu não estou ninguém aqui. Eu não sei a que eu estou entendendo. Essa é a印idade desse Ohio. Aplausos 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 Sante morrer! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL